Cândida chega de mala e cuia em casa. Anselmo ainda pergunta o que ela está fazendo ali, e a mulher não hesitará em responder. Voltei pra minha casa, uai. Uma prefeita não pode morar num hotel. Luiz e Ivan imploram para que o ex-prefeito aproveite a chance que Cândida estará lhe dando. Devagar com o andor, Anselmo. Eu disse que ia relevar o que você me fez. Perdoar eu não sei se um dia vou conseguir. Esquecer jamais. O caso é que uma prefeita não pode ficar sem marido, então a gente vai continuar sob o mesmo teto. Ele tenta usar sua suposta experiência como moeda de troca, mas ele vira alvo de zombaria. Que experiência? Como prefeito, você sempre foi um ótimo queijeiro, só preciso doce como meu marido decorativo. Aliás, por enquanto, você também vai dormir no quarto com os meninos, o rejeitando. Gostou? Comente!